Auto News, oferecimento Volkswagen Up, o primeiro 1.0 automatizado. Ford Focus 2015, tecnologia do futuro na sua garagem. Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Auto News com as boas novidades do globalizado mundo automotivo. Veja só o que preparamos para essa edição. Ford lança um novo K mais moderno e cheio de tecnologia. Classe C, conheça a nova estrela da Mercedes, que chega para brilhar. Chevette Tubarão está quase pronto para a sua estreia nas ruas da cidade. Percal, a representante da Chevrolet na cidade de Dourados, recebe nossa equipe. É o Auto News que está entrando no ar. Vamos começar mostrando o novo Mercedes Classe C, que chega ao Brasil em quatro versões. Sheila Canto foi a São Paulo testar essa nova estrela alemã. A classe C chega à sua quinta geração totalmente renovada. Esse sedã de luxo traz tudo de novo, do design à motorização, da segurança ao sistema de entretenimento. Confira agora todos os detalhes deste novo carro da Mercedes-Benz. O Classe C é considerado o best-seller da montadora alemã. E o automóvel mais vendido da marca da estrela no mundo, traz inovações em todos os detalhes. Incorporando recursos e tecnologias até agora só encontrados em modelos superiores. O novo Classe C chega ao país em quatro versões. C-180 Avangard C-180 Exclusive C-200 Avangard E a C-250 Sport Na aparência, o novo Classe C adota um estilo arrojado, evidenciado por seu design marcante e por seu interior com alto padrão de acabamento. Aliás, acomodar-se no assento do novo Classe C provoca um sentimento de elevação semelhante a um upgrade da classe econômica para executiva em um avião. Inúmeras inovações e equipamentos colaboraram para o conforto e a refinada esportividade do sedã. O inovador touchpad no descanso para mão é mais um passo evolucionário no desenvolvimento da Mercedes-Benz. Como em um smartphone, ele permite a operação simples e intuitiva de todas as funções da unidade central pelo movimento dos dedos. Graças ao novo conceito de design, o peso total do veículo teve redução de 60 kg, mesmo ele tendo crescido no comprimento e na largura. O novo Classe C traz também novos motores de 1.6 litro e 1.8 litros, de 4 cilindros e transmissão automática de 7 velocidades, que conforme a versão, rendem de 156 a 211 cavalos de potência. Mudanças essas que contribuíram para os baixos índices de emissões e consumo de combustível. Bem, nosso test-drive está sendo numa C250, motor turbo de 211 cavalos. Não é preciso dizer muito, né? Respostas precisas e bem ágeis. Os designers criaram formas minimalistas e puras para o novo modelo, ressaltando sua tecnologia e engenharia inteligentes. Na C250 Sport, modelo testado por nós, que é a top da gama, vem equipada com um inteligente Light System, que adapta os faróis automaticamente às condições climáticas, iluminação ambiente e condições de direção, proporcionando maior segurança ao condutor. O sistema conta com faróis variáveis com cinco funções. Luz de curva dinâmica, de esquina, de estrada, farol auto adaptativo e luz de meblina ampliada. É a quinta geração da classe C, completamente renovada, onde a gente tem um apelo esportivo bastante grande, com uns vincos bastante fortes, tanto no capô dianteiro quanto na lateral do carro, demonstrando toda essa conotação esportiva que nós queremos, jovem, que nós queremos dar para o veículo. E uma das grandes preocupações que o nosso cliente tem é o custo de manutenção. Então nós estamos fazendo revisões declaradas, anunciadas, o preço que vale para todo o mercado nacional. A classe C, a primeira revisão que acontece com 10 mil quilômetros, custa 750 reais. A segunda revisão com 20 mil quilômetros, 1.450 reais. A terceira revisão volta a custar 750 reais, com 30 mil quilômetros. Isso significa que nós estamos falando de aproximadamente dois anos com um custo já muito claro e assertivo para o cliente ter total transparência quando busca essa manutenção no concessionário. No que se refere à segurança passiva e ativa, o classe C traz todos os recursos necessários para uma direção segura e confortável, garantido pelos modernos sistemas que vão dos freios adaptativos, que oferece diferentes funções como assistente de partida em subidas, função de secagem dos discos que, em caso de chuva, remove a umidade para agilizar a frenagem quando necessário, freio de estacionamento elétrico, entre outros. Entre os sistemas de assistência à condução, destaca-se o Active Park Assist, disponível a partir da versão C200, que estaciona o automóvel automaticamente com a utilização da direção ativa e intervenção nos freios, tanto em vagas paralelas como perpendiculares. O sistema também permite deixar as vagas sem que o motorista precise acionar o volante. Dois outros sistemas de segurança são muito importantes, que alerta o motorista caso verifique a falta de atenção ou sonolência em velocidades entre 60 e 200 km por hora, que avisa quando há queda na calibragem, por meio do display do painel de instrumentos. O mercado brasileiro está crescendo. Nós estamos chegando perto de novos mercados, também de novas praças. Olhando para o mercado de Mato Grosso do Sul, é um mercado muito interessante para nós. Um mercado que cresceu nos últimos anos bastante. Até novas marcas, marcas de luxo, entraram nesse mercado. Estamos de olho, queremos melhorar a nossa performance nesse mercado, queremos ser líderes também no segmento dos veículos premium em Campo Grande. Estamos redesenhando toda a nossa presença nesse mercado. Os preços da nova classe C, que já se encontram nas concessionárias, partem de R$ 159.900 e chegam aos R$ 203.950. Vamos agora a Dourados, onde o Auto News está descobrindo a força das concessionárias do interior de nosso estado. O Percal é um dos grupos automotivos mais tradicionais de Mato Grosso do Sul. E nós estamos na concessionária Percal de Dourados, a representante da Chevrolet para a região. Neto, vamos primeiro falar um pouco da estrutura do grupo. A Percal a gente conhece lá em Campo Grande, é um grupo muito forte, tradicional. Queria que você falasse um pouco do grupo Percal. Bom, o grupo Percal, como conhecimento de muitos hoje, ele tem 38 anos já de atuação no mercado. Uma história extremamente salutária. Um dos grupos mais fortes e mais prestigiados junto ao General Motors do Brasil, por intermédio do seu presidente, o Sérgio Dias. No interior, houve essa mudança, 13 anos instalados e erradicados já no interior do estado, onde estamos atendendo com a sede em Dourados, mas na cidade de Naviraí, Nova Andradina e Ponta Porã. Nós temos uma área para atender os nossos clientes nessa localidade, que é no centro praticamente da cidade aqui, de aproximadamente 2 mil metros quadrados de área construída. Nós temos uma outra área onde atende o nosso pátio, que é logo na entrada da cidade de Dourados, onde todas as pessoas que entrarem pela via principal de Dourados vai ver o nosso pátio. E futuramente temos a ideia de estar ampliando com uma estrutura mais ampla para atender todos os nossos clientes. Afinal de contas, você, cliente Chevrolet, merece. Estamos investindo em capacitação para a nossa equipe, em treinamento de modo contínuo, para cada vez poder atender melhor os nossos clientes e que o cliente também, quando vem, que gaste o mínimo necessário, que é o importante. Afinal de contas, ninguém gosta de vir para a oficina porque tem que gastar dinheiro, quebrou alguma coisa. Mas hoje a política de trabalho da Percal é uma política voltada para o cliente Chevrolet. Ou seja, trocar realmente o que é necessário no veículo. Diz que nós trabalhamos por agendamento. A questão do agendamento é de suma importância porque o cliente chega para ser atendido com hora marcada e ele não precisa deixar o carro. Com isso, cria-se uma facilidade para os nossos clientes, que é o sistema de atendimento premium. E, no final das contas, ele aguarda alguns minutos, se for uma revisão rápida, e ele acaba indo embora com o carro dentro do período de espera. Por isso a importância do agendamento. Agora, falando um pouco de mercado. A região de Dourados é uma grande produtora com a força do nosso agronegócio. Então, você tem uma característica especial aqui no seu showroom. Como é que é dividido as suas vendas aqui na Percal? Bom, olha, isso aí é até algo interessante que eu tenho a comentar com você. O crescimento de venda direta, que é, na verdade, os descontos para produtor rural e CNPJ, que é a pessoa física, ele vem crescendo muito junto à General Motors. Eles têm dado uma política de ataque muito grande junto a esses clientes, que acabam sendo beneficiados com alguns descontos fornecidos pelo próprio governo, como produtor rural e como também o CNPJ, que é o investimento do veículo para uso e fins da empresa. Esse crescimento, ele vem notoriamente acontecendo. Esse ano, nós já estamos com um crescimento real em venda de produtor rural e CNPJ, que é chamado venda direta, em 40%. Uma demanda realmente interessante. Óbvio também que o consumidor passa a ficar atento a esse direito que ele tem e ele vem focado nesse tipo de compra. Nós temos uma equipe preparada, inclusive, para orientá-lo e norteá-lo com relação aos seus deveres, aos seus direitos com relação a esse tipo de compra. E isso vem acontecendo de uma maneira, assim, até grata para nós. O número, só para você ter uma ideia, já corresponde a 40% do volume total de vendas. E o mais interessante, que no segmento de picapes, no volume total, também corresponde a algo em torno de 35% a 40% de tudo que é vendido de Chevrolet na região. É sempre um prazer atender os nossos clientes, que, na verdade, eu gostaria de mudar um pouco essa filosofia. Nós não atendemos mais clientes, nós atendemos amigos. Afinal de contas, partimos do seguinte princípio, são com amigos que fazemos negócios. Então, temos uma estrutura voltada para isso, equipe extremamente capacitada, com treinamento focado semanalmente pela toda a nossa equipe, seja de vendas, seja de pós-vendas. Então, estamos prontos para poder atender e garanto, você vai fazer o melhor negócio da região. Afinal de contas, eu quero ver você que nos assiste com o Chevrolet zero quilômetro na sua garagem. Daqui a pouco, depois do intervalo, o Chevrolet tubarão entra na reta final da restauração. E ainda hoje, o lançamento do novo Ford Car. Já voltamos. Quando eu falo que comprei o Palio Way, minha filha pensa. O meu filho pequeno pensa. O meu vizinho pensa. Eu? Com o meu instinto? Ainda no clima de nostalgia, vamos ver como está o clássico Chevrolet tubarão de 1974. Quase um mês se passou desde que este Chevrolet, de 1974, um clássico da indústria automobilística nacional, entrou na sua primeira restauração completa, desde que saiu da linha de produção da Chevrolet. A oficina responsável pelo serviço foi a Evolution Car, parceira do Auto News. O serviço foi feito minuciosamente. A primeira fase foi a desmontagem do carro. Depois começou a funilaria, onde os pontos de ferrugem, acumulados em seus 40 anos de vida, foram retirados. Cada detalhe da carroceria recebeu tratamento especial. Os profissionais aqui tratam os carros com muito carinho, literalmente alisando cada parte, para que qualquer defeito seja retirado. Outra fase importante foi a escolha da tinta. Um processo que levou tempo, já que achar a cor original não foi tarefa fácil. Na realidade, ela teve que ser refeita, gota a gota, até chegar no tom certo. O conhecimento do colorimetrista, o profissional que cuida dessa parte, foi fundamental. Numa espécie de alquimia de cores, ele vai testando as misturas, até obter o resultado desejado. A carroceria recebeu o fundo, que garante a integridade da lataria e ajuda a dar uniformidade ao trabalho. Um serviço meticuloso, onde novamente, a mão do profissional entra em ação. Depois, chegou a hora de pintar o chevette. Numa moderna estufa, a tinta foi aplicada de uma só vez, garantindo a qualidade no produto final. Aos poucos, o veterano foi ganhando nova cor e vida. O interior foi refeito na loja Rino, especialista em plotagem e revestimento em couro, outro parceiro do Auto News. O projeto inicial desse nosso chevette era trazer ele de volta à originalidade. Primeiramente, quando você pega um carro modificado, como que você faz isso? A gente tem que saber como que esse carro era feito na década de 70. Quais eram as características originais desse carro? Ou seja, a gente vai atrás de colecionadores, de alguém que tenha esse carro, que nunca foi mexido, e a gente olha as características desse carro para tentar trazer e fazer o mais próximo possível dessa originalidade. Os bancos ainda são originais. Toda a parte de espuma, a parte do encosto, a parte do assento, a parte das ferragens, ainda são partes originais. A diferença é que ela estava com revestimento, que já fora refeito, inclusive pela gente mesmo, só que numa cor bem mais clara. O original é preto. Preto com costura preta. Dessa vez, ao invés de utilizarmos um couro sintético preto, a gente optou por usar um legítimo mesmo. Embora não seja mais igual ao original, ele acaba tendo um acabamento muito parecido. E às vezes a gente compensa a gente perder um pouquinho da originalidade desse carro, mesmo que nós vamos manter um material que seja superior, um material que ainda seja mais nobre do que aquele usado no carro originalmente. Na forração de teto, a gente já consegue trabalhar com materiais que são réplicas dos originais utilizados. Foi isso que nós fizemos no Chevette. Usamos uma forração, é um beige bem clarinho, talvez até quase um gelo, que vai obedecer bem o padrão de fábrica mesmo. Ainda é um teto antigo, é um teto todo preso com varetas. A gente conseguiu as varetas originais do carro. Inclusive todos os acabamentos, as beiradas, a forma de esticar esse teto, ele está sendo feito mesmo para ser parecido, para ser igual ao original aí. A forração do assoalho, do chão do carro, nós já sabíamos que ela era feita na cor preta. O que restava a gente fazer? Restava a gente conseguir um carpete, primeiramente foi feito uma forração, um isolamento acústico, a gente trabalha uma forração com um feltro com betume, para poder não passar tanto ruído do solo, ruído do motor para dentro do carro. Em cima dessa forração de feltro, a gente trabalhou um carpete preto, com acabamentos em forma de tapete também pretos, para tentar chegar o mais próximo possível dessa forração original desse carro, que é da década de 70. O resultado desse trabalho será mostrado aqui na próxima semana, mas se você estiver muito curioso em morar em Campo Grande, pode ver pessoalmente o Chevette, no evento que acontece nesse fim de semana, na Base Aérea de Campo Grande, no stand do Auto News, Evolution Car e Loja Rino. E aguarde que em breve teremos mais novidades em restaurações, e o carro escolhido pode ser o seu. Esse Chevette e outras preciosidades estão em exposição nesse fim de semana, na Base Aérea de Campo Grande, nos portões abertos, que conta ainda com muitas atrações, como exposição de aviões, paraquedistas e muito mais. Se você levar um quilo de alimento não perecível, ainda concorre a um voo panorâmico. Daqui a pouco, depois do intervalo, lançamento do renovado Ford Car. Já voltamos. Em agosto, a Base Aérea de Campo Grande completa 70 anos de existência, e a festa é para você. Dias 23 e 24 de agosto acontece o tradicional portões abertos, com muitas atrações para toda a família. Exposição de aviões, saltos e paraquedistas, carros antigos e muito mais. Traga um quilo de alimento não perecível e concorra a um voo panorâmico. Esse é o Up, o carro mais econômico do Brasil. Não. Próximo. O único compacto com nota máxima em segurança. Próximo. Ele tem o motor mais potente da categoria. Esse aqui, ó, decola. Não. Próximo. Agora, na versão duas portas. É o primeiro 1.0 com câmbio automatizado. Descreta esse, hein? Gostei. Up, a partir de 26.900. Existe um chamado nas ruas. Uma inquietação que acusa os sentidos. Desperta o instinto. É visceral. E quando se experimenta uma vez, é inútil se esconder. O irresistível desejo de dirigir. Chegou o Ford Focus 2015. Tecnologia do futuro na sua garagem. Sheila Canto esteve na Bahia, conhecendo o novo Ford Ka, que ficou mais moderno, bonito e traz muitas novidades tecnológicas. Depois de quatro pré-apresentações, a Ford lança oficialmente o Carrete e o K-Sedan. E você que nos acompanha vai saber agora todos os detalhes dessas novidades que prometem revolucionar o mercado de compactos. Depois de quase um ano com eventos de pré-apresentações, os lançamentos mais esperados da Ford tiveram como cenário de apresentação oficial o Distrito de Trancoso, localizado no sul da Bahia. Esse pequeno pedaço de paraíso pertence a Porto Seguro e foi descoberto pelos hippies nos anos 70. A beleza das praias e do quadrado, como é chamado o local formado pela Praça Central da Vila e moldurada por casinhas coloridas, um campo de futebol no meio e uma igreja no fundo, são os mesmos há décadas. A hospedagem dos jornalistas também foi na região, no Clube Médio, situado no alto de uma das falésias, onde a visão de cima parece ter saído de uma tela pintada a óleo. A escolha do local foi em razão dos modelos K e K+, serem produzidos no estado da Bahia, no Complexo Industrial de Camassari. A fábrica já trabalha a todo vapor e as primeiras unidades do hatch chegarão às lojas em setembro e do sedã em outubro. Os novos modelos da Ford completam a renovação da linha no país, que passa agora a ser 100% formada por produtos globais. Além do design atraente, essas novidades chegam cheias de tecnologia e conectividade, além de equipamentos inéditos para o segmento. A combinação equilibrada de arrojo, eficiência e elegância está presente nas duas versões, hatch e sedã. A carroceria exibe linhas fortes e vincos marcantes, com riqueza de detalhes que revela todo o cuidado do projeto, tanto do ponto de vista estético, como de eficiência aerodinâmica. A traseira tem para-choques envolventes e as lanternas de linhas arrojadas. Com proporções maiores, o novo K acomoda muito bem cinco pessoas. A cabine com estilo cockpit cria uma sensação envolvente para o motorista. Um volante ergonômico, banco com apoio lateral e comandos de fácil acesso. O painel tem linhas modernas e o quadro de instrumentos está bem centralizado. Além disso, motorista e passageiros têm à sua disposição 21 porta-objetos, melhorando o conforto e a praticidade a bordo. O carro de cara começa já trazendo uma grande surpresa. O desenho de uma plataforma global e um grande aproveitamento de espaço interno. Ele é um carro grande de interior e de espaço. Então, o nome K, as pessoas pensam naquele carro subcompacto de 1997 e vão tomar uma surpresa de ver que é um carro completamente novo. Os novos modelos também terão opcionais exclusivos no segmento, como controle eletrônico de estabilidade e tração, assistente de partida em rampas e recursos inéditos de conectividade, que colocam o novo K um degrau à frente no mercado. O avançado sistema de conectividade SYNC é opcional na versão SE e item de série na versão SEL. O equipamento vem com rádio CD MP3 com Bluetooth, controles no volante e comando de voz para celular, além de leitor de SMS e download automático de agendas de telefone, com permissão para emparelhar até 10 telefones. A nova linha K é a primeira no Brasil a introduzir a assistência de emergência, um sistema que faz uma chamada automática para o serviço de emergência 192, o SAMU, em caso de acidente com acionamento dos airbags ou corte de combustível do veículo. Esta é a segunda linha global de veículos da Ford com desenvolvimento liderado pelo time brasileiro. O primeiro foi o EcoSport. Esse trabalho incluiu rodagem de testes de mais de 1,2 milhão de quilômetros, além de validações feitas de forma integrada junto com as engenharias da Ford na Europa e nos Estados Unidos. A estratégia para os novos motores é concentrar o motor 1.0 litro de 3 cilindros e 85 cavalos de potência nos modelos hatch, e 1.5 litro de 110 cavalos de potência nos modelos sedã. Outro item que faz do motor um campeão nato é o consumo. Segundo o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular do Emetro, as médias com gasolina para o modelo hatch chegam a 13 km por litro na cidade e 15,1 km por litro na estrada. Detalhe, esses números são os melhores entre os modelos equipados com direção elétrica ou hidráulica e ar-condicionado. Ambas motorizações vêm acompanhado da transmissão manual de cinco marchas. A direção elétrica e a suspensão bem acertada contribuem para deixar a direção do carro ainda mais agradável. Esse conforto de rodagem também é assinatura da engenharia da Ford, que incorpora a experiência da marca no refinamento dos sistemas de direção, freios e suspensão. Os modelos têm três anos de garantia e preço a partir de R$ 35.390 para o hatch e R$ 37.890 para o sedã. E é justamente a aposta nesses atributos que fazem a montadora acreditar que o novo carro será o novo líder no segmento dos compactos. Um mercado altamente competitivo e que tem grandes concorrentes de peso pela frente. O novo carro que ficou realmente muito legal pode ser conhecido na concessionária Automaster, que fica na vinda da Ceará, número 66. Além dele, toda a linha Ford pode ser testada na Automaster. Vale muito a pena conhecer mais essa novidade antes de fechar negócio com outro carro. Bom, já está chegando a hora de desligar os motores. E não se esquece do encontro que temos na base aérea de Campo Grande neste fim de semana. Tenha um dia abençoado e até o próximo AutoNews. Tchau! AutoNews, oferecimento Volkswagen Up, o primeiro 1.0 automatizado. Ford Focus 2015, tecnologia do futuro na sua garagem. Ônce, tchau!